Em razão do grande número de notificações de casos de dengue na cidade a Secretaria de Saúde do município deu início neste final de semana aos atendimentos no postão localizado na rua 32 com a avenida 23 especialmente das pessoas que apresentarem os sintomas da zika, chikungunha e dengue Os atendimentos ocorrerão até o mês de março incluindo os feriados A partir do momento da abertura da UPA no começo de fevereiro coincidiu-se também um aumento muito grande das notificações das doenças causadas pelo Aedes E nesse período aí de duas, três semanas tentamos nos organizar para montar uma equipe médica para estar presente aqui sábados, domingos e feriados para dar um suporte no atendimento à UPA nas pessoas que apresentem possíveis sintomas das doenças causadas pelo Aedes aegypti Hoje é o primeiro dia Hoje vai atender amanhã semana que vem, no outro final de semana março inteiro, feriado da Páscoa e lá para o dia 10 de março a gente vai sentir como que estão essas notificações a partir do momento que tiver um decréscimo considerável dessas notificações aí a gente vai repensar continuar com esse atendimento de suporte de dengue no postão ou não O horário de atendimento será das 7 da manhã às 7 da noite e segundo a enfermeira responsável pelo ARI-1, a sorologia deve ser colhida a partir do sexto dia dos sintomas Devido ao aumento da procura dos pacientes por atendimento voltado a dengue, zika e chikungunya a gente está abrindo o ARI-1 no sábado e no domingo das 7 às 19 horas para atendimento médico notificação compulsória das doenças que forem necessárias e a coleta de sangue também além da medicação do paciente de quando a pessoa faz a ficha até o atendimento médico está levando em média meia hora mas depois disso ela é encaminhada para a coleta de sangue, para a medicação, para a notificação que leva um pouquinho mais de tempo O exame de dengue e dessas outras doenças causadas pelo Aedes, ele tem um dia certo para ser colhido então a gente tem que verificar a data certa para a coleta desse exame e depois o resultado do exame também vai depender um pouco disso A sorologia da dengue pode ser colhida a partir do sexto dia dos sintomas a gente não considera o primeiro dia